A grande vista e a garagem tá pequena, dos tamanhos da conquista Biscoiteiro já falou, lancei outro robô O que tem preço e o pão pra quem merece o teu valor Pensar pequeno dá trabalho pra quem quer muito dinheiro E aí E aí E aí Rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um dos maiores encontros de fã com ídolo pós-pandemia Pois Taciso do Acordeon se encontrou com Hungria e se emocionou demais Em uma das vezes, Hungria começou a cantar uma música pra ele E Taciso meio que ficou assim paralisado, cara Vem a ver este momento assim muito marcante na vida de Taciso Que sem sombras de dúvidas, ele zerou a vida depois desse encontro Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é, rapaziada, neste último final de semana Taciso do Acordeon fez um show em Brasília E ele teve um encontro com Hungria E digamos de passagem, um encontro de ídolo com fã Como vocês sabem, Taciso do Acordeon, ele é muito fã de Hungria Já deixou isso claro algumas vezes Inclusive, em um de seus CDs, ele já gravou a música Amor e Fé Que eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês Pois é, rapaziada, e ontem ele foi fazer um show em Brasília e se encontrou com Hungria Eu vou mostrar aqui pra vocês esse encontro logo de primeiro momento Depois vou mostrar pra vocês a hora em que Taciso do Acordeon ficou paralisado ao ver Hungria cantar E posteriormente vou mostrar pra vocês um dos momentos mais marcantes na vida de Taciso Que foi ele cantando com um grito Então eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro momento em que eles se encontraram Bora, galera, se liga aí que hoje eu tô com o Bravo, viu? Rapaz, vamos respeitar, eu sou fã demais, viu? Dá pra nascer um maloqueiro, disposto a ser taldeiro só por causa dela Fã demais, viu, padrinho? O homem que representa toda a periferia hoje no Brasil Se ficar em hotel em Brasília eu vou dar uma taca nele Porque tem uma casa aqui, que é a minha E o hit? Será que sai o hit? Vamos, vamos fazer uma Brava? Ô, meu Deus do céu Se der tempo, nós faz Obrigado por me receber na sua cara, meu Vamos pra cima Sou seu fã, viu? Sou seu fã, quem conhece a história do Gordinho sabe que quase todos os meus CDs Eu tento colocar a canção sua A gente tem que fazer a nossa agora Outro CD tem que ter a nossa Uma inédita, nós dois Chama, obrigado pelo carinho, desabençoe Chama! Pois é, rapaziada, dá pra ver o brilho no olhar de Tacísio Quando ele encontra ali o Hungria E sem sombras de dúvidas aí Esse momento marcou a sua vida Agora eu vou mostrar pra vocês o momento em que o Hungria começa a cantar pra ele ali Cara, ele fica tipo que paralisado de boca aberta Sem saber o que é que estava acontecendo Viajando nas letras de Hungria Mas assim, velho, quem não é fã desse cara Eu mesmo, particularmente, passei minha infância toda ouvindo ele Então, se tem dois cantores que eu, tipo, que eu sou de rap Assim, que eu sou fã mesmo pra caramba É de Hungria e tribo da periferia Enfim, eu vou mostrar esse momento aí de Tacísio com Hungria A grande vista e a garagem tá pequena Dos tamanhos da conquista Escoideiro já falou Lancei outro robô Ouvido em preço ou pão Pra quem merece o dovalor Pensar pequeno dá trabalho Pra quem quer muito dinheiro E eu te dando dó Na caçamba dá sabido É outro pra tomar Tem pra apreciar Escante pra ouvir Escante de fumar Pente cheio Um dragado Nós não pagamos de bandido Tem doce bala E eu com treze Inimigo Me livrai de todo mal De dor com cozinhar A bala que faltou Aí se eu pego uma torrada E tá valendo quem é Primeiro que sonhou ser jogador de futebol Olhando pra Luiz Ibarco Olhar de girassal Quem desacreditou Viu a nem pra queimar Um copinho de barra Pô, velho, acho que esse momento aí Não tem preço Não tem preço algum, velho E agora eu vou mostrar O momento em que a Hungria Subiu ao palco Para cantar com Taciso Do acordeon Que sem sombras aí Como eu falei Taciso zerou a vida Por favor, eu sei Mas eu sei que tá do mundo Eu amo a Deus Eu amo a Deus Eu amo a Deus Por favor, eu sei Eu amo a Deus Desde o tal Você me dá Eu amo a Deus Apeçando aí Apeçando aí Quantos de você Sossegue Comprimenta uma pessoa Que você não conhece agora Quem vai chorar Que você não conhece Trazer tudo bem Comprimenta uma pessoa Que você não conhece agora É isso A brilha Acaba Onde o inimigo Para de fazer o trabalho O que você não conhece Que você não conhece causing Comprimenta uma pessoa E a minha pessoa Na minha pessoa Deixa eu ver Se eu não conheça crops e frames Drink 수 Mas eu não conheço Como eu conheço E as pessoas Que você não conhece Eu amo a pessoa Que você não conhece Até mais O way O que vocêõe Jornal da sala O meu direito Embora a cidade Eu zero Sabi que mataram Segundo caçam Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, muito top esse encontro de Hungria com o Tarsisto do Acordeão. Sem sombras de dúvidas aí, este momento não tem preço. Eu acho que desde depois da pandemia, foi um dos momentos mais tops da vida de Tarsisto do Acordeão. Como eu falei pra vocês anteriormente, ele é muito fã de Hungria, já cantou músicas. E como vocês viram ele falando ali também, ele sempre gosta de colocar alguma música de Hungria em seu repertório. E, velho, como eu falei, Tarsisto zerou a vida depois desse encontro. E isso é muito top quando nós vimos assim, tipo, que você tem uma pessoa que você admira bastante, que você conhece, ainda mais é a Hungria, que é um cara bastante humilde. Vocês viram ali a ligação entre os dois. Acho que, porra, é demais esse momento aí. Eu gostei de verdade. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de comentar aqui o que vocês acharam desse encontro de Hungria com o Tarsisto do Acordeão. E não se esqueça de assistir esse videozinho que tá aparecendo aqui, porque eles são muito tops. E com certeza você vai gostar demais. Bom, gente, um abraço. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. Tchau.